E você, é fã dos carros antigos? Nesse vídeo eu te mostro a cobertura que nós fizemos do 5º Encontro de Carros Antigos em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná. Tem várias relíquias nesse vídeo, então se você realmente é fã, fique comigo até o final desse vídeo. Para começar com chave de ouro, então nosso vídeo te apresenta o Arrural Willis. Olha só essa SUV raiz aqui que eu encontrei no evento. Uma coisa que chama bastante atenção é o estado de conservação dessa rural. É uma coisa assim, fora do comum. Uma outra atração do evento foi essa caravan dos caça-fantasmas. Uma caravan ambulância que também tivemos o prazer de filmar nesse evento. Música 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 E o interessante é que essa caravan ainda está com todos os equipamentos originais que eram usados para socorrer as pessoas. Música Todos os equipamentos de época ali instalados dentro dessa ambulância. Música Olha só que interessante. Chamou muita atenção essa ambulância no evento. Vocês não têm ideia. Música Aos picapeiros de plantão também apresentam essa obra de arte que também estava ali no evento. Música O interior dela também todo impecável, todo restaurado. Música Olha só o rodado dessa picape. Música Olha só o rodado dessa picape. Olha só que espetáculo. Música Impressionante como o pessoal consegue manter esses carros em estado de novo. Música E para você que gosta de fusca, mais fusca. Música 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 Temos mais esse também. Vamos lá. Agora, uma coisa que chamou bastante atenção no evento foi esse fusque elétrico. Eu conversei com o rapaz que executou esse projeto. Em breve, eu vou fazer um vídeo só dele aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de curiosidade de carros antigos, já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade dos carros antigos. É só ativar o sininho de notificações que toda semana nós temos vídeos falando das curiosidades dos carros antigos. Olha só o interior desse fusque elétrico. Temos aqui também o Brasília. Impecável. Impecável também é a Brasília. Olha só o interior. Mais esse fusque vermelho. Vermelho com o interior todo branco. Olha só que capricho. Impressionante, né, gente? O cuidado que o pessoal tem com esses carros antigos. E aí E aí E aí E aí E olha aí ó, o Fusca elétrico, Fusca é do ano de 1982, ele faz ali 80 a 90 quilômetros com uma carga de bateria, carro totalmente legalizado, um projeto realizado no ano de 2019. Pra você ter uma ideia, esse Fusca elétrico usa uma bateria de lítio Sun e o Panasonic de 150 amperes e 84 watts. O veículo pesa apenas 905 quilos. E interessante que quando ele manobrou, nossa, um silêncio, a gente acostumado a escutar o barulho típico do motor do Fusca, mas foi um silêncio absurdo quando esse carro se movimentou. Temos também esse guincho aqui, e olha o que que tá em cima da plataforma, um chevetinho 86. Música Música Mais um Opala Comodoro de responsa. Música Olha o interior desse carro. Música Música Não adianta né gente, Opala e Opala. Música 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 Agora tem uma coisa, se você chegou até aqui e é fã dos carros antigos, não esqueça de se inscrever no canal. Caso você não tenha assistido a parte 1 desse vídeo, vou deixar disponível para você. É só você clicar que eu te aguardo no próximo vídeo. Música 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 Música